Ah, Dona Dinho, você está de volta aqui no canal Integral TV? Hoje você vai entender como ter o melhor tríceps do Brasil. Não estou para brincadeira, estou só a trazer os caras monstros para vocês. Eu sei que vocês querem saber o segredo. Hoje vocês vão saber realmente os exercícios específicos com detalhe, ponto a ponto, para vocês terem o melhor tríceps e o melhor bíceps. vocês vão evoluir de uma forma que só o Rudeboi e Cris Figueiredo vão trazer aqui pra vocês. Cris, mostra aí o seu tríceps aí. Ave Maria. Agora eu descobri o segredo. Vem aqui, Brugui. Cris falou que o segredo tá aqui. É verdade? Rapaziada, o vaso, se vocês querem ter um pump absurdo, um tríceps, um bíceps, igual do Rudeboi Vascula. Vem com nós, rapaziada. É isso aí. Estamos aqui na Dark House Dica com o irmãozão Rude, Integral Darkness. Estamos juntos. Cris, onde é que você vê o benefício do Vascula? O Vascula é um excelente pré-treino. Ele ajuda na sua performance, na vascularização, pump e performance. É um ótimo pré-treino aí pra vocês, rapaziada. Boa. E na notícia, eu gostei. Darkness. Eu sou integral. Cris, você começa por bíceps e tríceps, faz bíceps. Realmente, explica à galera como é que você faz o seu sistema de treino, quantas séries, quantas repetições, qual é o volume que você utiliza. Geralmente, não tem regra, né, Rude? Não tem uma regra exata. Eu, particularmente, gosto de começar sempre com um bíceps de aquecimento, mas por uma questão articular e jogar pump nos dois grupos musculares. Após isso, eu vou treinando por semana, assim que é como a gente estava conversando aqui. Às vezes eu começo com tríceps uma semana, e na outra semana, bíceps. Então, é basicamente isso. E não tem muita regra nessa questão, né, Rude? Boa. Eu gosto sempre de fazer um treino alternado, onde eu faço tríceps ou bíceps, vamos dizer assim, depende do começo. E eu foco em cada exercício. Vamos dizer, eu começo pelo bíceps, fico ali, faço quatro séries, entre 15 a 20 repetições, eu gosto de usar um volume alto para braços, e depois, quando eu realmente vou, vamos dizer, para tríceps, foco totalmente no tríceps. Volto para o bíceps. Então, realmente faço coisa de três a quatro exercícios, entre 15 a 20 repetições, coisa de quatro séries por exercício. Basicamente é isso mesmo. Eu, particularmente, também gosto de fazer entre dois a três exercícios aí por grupo muscular, porque basicamente é um músculo forte meu, né, Rude? Então, eu prefiro fazer com essa intensidade, mas isso é particular de cada um. Exato, individualismo. Já que o Cris está aqui, está com o braço sinistro, vamos escolher dois exercícios, um para tríceps, um para bíceps, e o Cris vai realmente mostrar para vocês, exemplificar aqui, como ele faz o movimento, de que forma é a cadência, de que forma é a contração. Então, acompanhem, Cris Figueiredo, melhores braços do Brasil. Vamos embora. Galera, para vocês entenderem, a Dark House realmente tem os melhores maquinários, nós temos realmente essa sorte de ter os melhores maquinários com todos nós atletas de alta performance, mas se a sua academia não tiver esse tipo de maquinário, nós, pós o Cris finalizar aqui, iremos exemplificar o movimento livre, tá bom? Mas vamos começar na rosca-scota aqui com o Cris. Cris, como é que você faz o movimento? Bom, basicamente, como o Rudi já explicou aqui, né? Aqui é uma máquina rosca-scot. Para fazer a execução, você vai se perfeito do rosca-scot, eu vejo muita gente errando nessa questão, jogando muito o ombro, fazendo assim, ou rodando muito a escápula, fazendo assim, e é um erro muito grave, porque o certo da rosca-scot é realmente só a flexão de cotovelos, entendeu? Para só ter ativação completa nos bíceps. Então, é basicamente essa execução e leve pico de contração em cima. E também, um erro muito grave que as pessoas cometem é fazer isso, ó, puxa e solta. Não, isso aqui tá errado. Então, são dois picos de contração. Dois picos de contração não, desculpa. São dois tipos de execução. Aqui, ó. Contraiu, deu pico, segurou, desceu. Basicamente, é isso. Não tem muito segredo nessa questão. Então, vamos focar mais na contração muscular e na execução do exercício. A carga é consequência. Não adianta você colocar muita carga e também nem pouca carga. Aqui, a ideia mesmo é você ter a ativação completa do bíceps. Então, ó. Entraiu, desceu. Sem rodar os ombros, a escápula, somente os bíceps. Ó, pode ver que tem pouca carga. Mesmo assim, ó. Eu já tenho uma certa dificuldade. Entendeu? Mas pra vocês verem, ó. Ó como que vem ativando bem os bíceps. Caramba, o Cris tá bom, ó. É muito bizarro, velho. O Cris tá bom, velho. É que o braço tá estúpido. E ele tá explicado de uma forma perfeita, Maru. É isso que realmente vocês têm que entender. O Cris colocou-se numa postura perfeita aonde realmente ele só ativa o bíceps. No momento que ele ativou, ele realmente fez toda a condução sobre tensão. Tanto na concêntrica como na incêntrica. Com o pico de contração no topo, na exometria. Ele segurou ali, controle de carga. mas, pô, o bíceps é do Cris tá demais, velho. Bom, estamos aqui pra demonstrar. Já que fizemos a rosca-scote na máquina, agora vamos mostrar, exemplificar na barra livre. Se a sua academia não tiver rosca-scote livre, ó, cancela o membership, cancela o plano e muda a academia imediatamente. Pede o... Como é que chama? O dinheiro do voto. Reembolso. Cris, inúmeras pessoas me perguntaram se existe a diferença entre a barra W e a barra reta. O que o Cris acha e qual é a melhor barra para se utilizar para fazer esse tipo de movimento rosca-scote? Não tem a melhor barra, né, Ruth? Eu acho que vai depender muito do conforto articular de cada um. na minha opinião, as pessoas falam que pega a parte interna, externa do bíceps, isso é muita... isso tem variáveis, dá para você fazer com outro tipo de exercício. Na questão da barra reta ou a W, eu prefiro fazer na W por realmente do conforto articular e um pouco da mobilidade dos punhos e cotovelos. Então, eu tenho mais conforto para fazer a execução do exercício com a barra W. Também com esse antebraço aí. Então, realmente, inúmeras pessoas me perguntam se existe diferença, eu falo sempre é muito individualismo, o foco é o bíceps, tem pessoas que têm mais mobilidade no punho e outras muito menos, que fica um pouco travado. Então, realmente, se você for forçar uma barra reta que se você só tem esse tipo de alongamento fica bem difícil. Então, convém realmente você procurar o conforto no movimento. Se você fizer qualquer exercício que você está desconfortável, mude o exercício. Tem inúmeros exercícios para você fazer na academia, não force nada que você não se sinta confortável. É muito importante você se sentir bem em todos os movimentos que você realmente está a fazer. Agora, vamos exemplificar o movimento aqui na rosca livre, rosca Scott livre, onde realmente você vai entender como o Chris faz o movimento. Ok. Uma pegada bem mais neutra. Bem mais neutra, fechada. Fechada. Ó, é a mesma questão da máquina. Porém, aqui dificulta um pouco mais porque é um exercício livre e também a cautela é um pouco maior. o risco de lesão é muito maior. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Basicamente, não tem muito segredo. É a mesma execução, é a mesma técnica. Vocês verem que tem quantos quilos aí, Rúth? 10 quilos de cada lado, mas a barra 30 quilos. Aí, ó. Eu já estou tendo uma certa dificuldade, entendeu? boa. Boa. Exige realmente uma técnica, um equilíbrio, consciência corporal, exige bem mais no livre. Isso é algo que realmente eu queria perguntar, Cris. Vamos dizer, o iniciante, ele deve começar com movimentos livres ou começar na máquina? O que você acha? Cara, é muito, também é uma questão de, depende muito do iniciante. Mas, na minha opinião, por ser iniciante, o cara já tem que começar com a base. Mas, porém, claro, um peso adequado para o iniciante. Porque também não adianta você jogar lá, vamos por 10 quilos para o cara que tem 40 quilos. O cara vai se estourar inteiro. Exato. Então, a base é os livres. Verdade. eu sou muito da opinião do Cris e muita gente realmente pergunta onde é que você utiliza muitas máquinas, etc. Eu sou um cara que já treina há quase duas décadas. Então, já tenho uma certa maturidade muscular. Então, eu agora estou mais a preservar as minhas articulações do que realmente estar a minha força. Porque eu já tenho essa consciência corporal também, já tenho a musculatura que eu necessito por treinar inúmeros há vários anos. uma pessoa que está a iniciar realmente deve começar por movimentos livres. Para você estruturar-se, ganhar a base, consciência corporal e realmente o movimento livre irá trazer uma densidade maior para a musculatura. Você vai mescolando consoante você se assente também fazer um planejamento de treino por isso é muito importante você contratar profissionais onde conseguem estruturar o seu treino. Mas, o que o Cris falou começa pela base movimentos livres consciência corporal mais densidade mais ganhos de massa muscular e depois você vai mesclando com máquinas para ir buscar certos detalhes. Muito seja inteligente. Muito importante o que o Cris falou também não é que ele não deixa de fazer o livre mas ele falou são períodos então é tudo periodizado então tem certos momentos que ele utiliza o livre e certos momentos que ele vai para a máquina. Então, isso aí é saber usar a cabeça. Bom, galera estamos aqui para mostrar o movimento que o Cris utiliza para ter os tríceps furradura meu, o negócio é bizarro repara bem nos detalhes como tem estriações a forma que ele vai fazer a execução eu também vou realmente repassar as técnicas utilizadas nesse movimento. Cris Cris, você acorda na polia qual é o movimento que você gosta de fazer? Cara, o movimento é isso basicamente a flexão também cotovelos contraiu pico de contração segurou veio contraiu abriu a corda tem muita gente que faz o erro também assim isso é erro isso aqui também é erro isso aqui é horrível de se fazer então então aquele jeito você gosta de fazer? a execução básica postura veio contraiu pico de contração abriu mano do céu mano que negócio bizarro bom o Cris realmente mostrou a técnica eu vou exemplificar algo aqui que eu pulizo bastante onde a gente vai realmente só colocar o foco no tríceps Cris pega na corda agora você não vai afastar a corda você vai manter realmente ela reta numa linha reta você vai realmente trazer ela até aí você só vai quebrar o quadril postura do peito subir e esmagar com um pouco mais de precisão agora você controla a subida esmaga um, dois isso mesmo controla esmaga controla esmaga controla esmaga então realmente essa é uma técnica que eu gosto de utilizar onde há um controle na carga nem excêntrica sem perder atenção ser um pouco mais explosivo na concêntrica fazer um pico de contração na isometria de um a dois segundos e controlar a carga mas nunca perder essa atenção é muito importante o Cris já tem realmente um tríceps absurdo onde ele vem trabalhando durante anos para ter realmente os melhores braços ele é atleta open realmente a referência é pernas e braços gigantes Cris o que é que você está a utilizar em termos de técnica volume séries e realmente a cadência que você utiliza para fazer um tríceps explica aqui do jeito que você gosta de fazer realmente é até o que você já falou é técnica execução postura e eu posso até ressaltar uma coisa que eu vejo bastante o Rude fazendo que é algo que também é válido o Rude entre as séries não só de braço mas até a questão de quando ele treina peito o Rude sempre faz as séries de bíceps ou tríceps ele vem também é válido faz bastante flexão não passa o meu segredo puta ai meu Deus aí ferrou Rude estou zoando estou zoando mas é uma coisa que assim muito bacana para ele serve muito bem tem assim é de cada um mas também cada um mas vocês podem testar também eu acho muito bacana porque você também já está fazendo a flexão de cotovelos príncipe peito então é algo que também se estimula bastante o seu tríceps como o Cris referiu aqui eu realmente gosto de fazer o B7 o super 7 ali onde eu faço flexões para ir buscar uma pré-exaustão então eu realmente faço o PIS a máquina o peso o livre aonde eu uso mais intensidade quando eu chego na minha falha eu realmente ainda tenho alguma reserva então para realmente buscar uma pré-exaustão da musculatura eu gosto de fazer sempre flexões aonde eu vou fatigar e colocar mais sangue ainda tanto no tríceps até no meu peitoral que eu gosto de ficar realmente com o frontal bem preenchido a ver só dica sinistra aqui para vocês em primeira mão o Braguinha criou esse quadro para trazer as melhores informações com os melhores atletas os melhores atletas do Brasil de alta performance onde vão fazer uma carreira para chegar no auge no topo que é o Míster Olimpia e vocês estão a acompanhar isso de primeira mão e eu agradeço de coração por favor qualquer dica qualquer grupo muscular que vocês realmente necessitam melhorar deixem aqui nos comentários compartilhem também com todos os amigos esses vídeos que estamos a fazer e vamos trazer mais vezes Cris Figueiredo e entre outros grandes atletas tanto da Integral como da Darkness também deixem nos comentários quem é os atletas que vocês gostariam de ver nas dicas por favor o Rude Boy está a pedir Cris última palavra é sua é isso aí galera muito obrigado pela oportunidade de passar essas dicas com o meu irmão Rude dica de ouro com o Rude Cris Figueiredo então deixem nos comentários se vocês querem mais dicas comigo com o Rude com os outros atletas da Darkness Integral a gente só tem que agradecer vocês porque o apoio de vocês é essencial para o nosso trabalho e é isso rapaziada estamos juntos aproveitem as dicas que é isso aí é dica de ouro ave esqueça tudo